Gente, começando aqui mais um vídeo de Tales of Sinfonia, vamos entrar aqui na Forresta de Zane. Vamos começar aqui na Forresta de Zane. Vamos lá, subir 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 aqui na Forresta de Zane. A Forresta de Zane. A Forresta de Zane. A Forresta de Zane. A Forresta de Zane. Vamos lá, subir aqui na Forresta de Zane. O que é a Keycrest? Mas parece que Marble's X-Fair não tem a mount. Não, não parece assim. Se o charme fosse a única coisa necessária, eu poderia criar um mesmo, mas... Não há nada que eu posso fazer sem o Inhibitor Orr que acta como a mount. Tem que haverá algo que você pode fazer, Lloyd. Não é tão fácil como você acha. Keycrests são Dwarven technology. Your dad's a Dwarf. Please, ask him for help, Lloyd. Fine, fine. I'll ask... Alright! That's why I like you, Lloyd. Please, don't trouble yourself. Hey, old hag! What the hell you doing over there? Oh, no. The designs run away, you two. Hurry! But who knows what they may do to her. I know that, but what can we do? If the designs find out we're here, just think about what they'll do to Marble and the people of the village. That's right, you must go. I'm sorry, Krams. What are you doing over here? Eight, three, 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 four. Who said you could slack off? Get back to work! I'm so... What's with that look, huh? Hmm, looks like someone's got an attitude problem. No, of course not. Shut up! You two, take her to the back! We're gonna give her a little lesson on respect. Yeah. This doesn't look good. They're taking her to the back. But what can we do? There's gotta be something we can do. Let's find higher ground where we can see what's going on in there. Let's find a high ground, right? A high ground. Let's find a high ground. Let's find a high ground. Let's find a high ground. It looks like we can go up from here. What do we do? We can go up from here. Eita chicota lá na velha gente, eita chicota lá na velha gente, eita chicota lá na velha gente. She's... We've gotta save her. But how? You attack the designs from here with magic. What? Aren't we gonna get in trouble? We don't have a choice. Afterwards, hide among the bushes and make your way back to the village. I'll act as the decoy. But that'll put you in danger. Don't worry. I'll head down the cliff so they don't see my face. Then I'll run in the opposite direction from the village. Okay. You should replenish your energy before we do this. I've got some leftover cookies from the ones I gave to Collette. Here, have some. What the? Darius! Stop him! Open the main gate! Are you alright, Marble? Quickly, come this way! I was the only one for the first and never seen someone. Venus died. I feel like I just don't want to put on a farm and it's the one where they were down. You should be careful here. I'll pay attention to the story. If they don't come back. Hello! What was that? O que é isso? Uh oh... Ele não caiu... Oh meu Deus... You little brat! This is gonna be a piece of cake! Uh oh... Uh oh... Uh oh... Uh oh... Uh oh... Uh oh... That was just warming up! Mais caras! Corre! Agora corre! Agora corre! Uh... Tá aí o Gênes... Eita queda! O menino pula, viu? Lloyd, eles viram a sua face! Desculpe, é toda a minha culpa! Não se preocupe. Mas... Eu saí os que viram a minha face, e os restos ainda estão no clifo. As longas que a gente vai sair daqui, eles nunca vão saber. Oh... Ok... Just do my homework for me, ok? Eu já pedi também pra fazer trabalho... Trabalho, cara... Tarefa não! Trabalho! Bota no meu trabalho! Bota no meu trabalho! Ah, pedi isso quando eu era criança! Um dos estudos, quando eu era jovem! Um dos estudos, quando eu era jovem! Lloyd, obrigado por ajudar Marble! Faz o trabalho e bota no meu nome aí, por favor! Eu já fiz o posto também! É o que os amigos são, certo? Bom, eu pego o meu posto, né? Eu nem li o texto do final ali. Eita, eu vou pegar o rosto dele, ó! Eita, eu vou pegar o rosto dele, ó! Eita, eu vou pegar o rosto dele, ó! Um porro dele, ó! Ele queira no meu possiblyFor. Um cara me応ê proprio kiddingirka do tripe... 상 do jogo 화가 quebrado... Eita, acerte o soil do jogo ali no minuto! Um cara aqui, olha alto! Eita, eu vou pegar o café da menina... Eita, eu quero pegar o café, né? Ah.... Eita, eu quero pegar! Eita, eu quero pegar, não tem razão, né? O cara que faz a gente fazer vai pensar na floresta e pensa logo que tem algum monstro planta, né? Até porque existe um monstro planta, né, carnívoro? Um baú aqui, né? Vamos lá, luva de couro. Vamos ver esse aqui agora. Olha só, olha só isso aqui, a gente tinha observado isso aqui, agora que eu estou observando. Pronto, vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Mais um apogeu que não pode pegar. Vamos usar uma. Vamos usar aqui o apogeu, vou ignorar aquele monstro. Vamos entrar nessa ponte. Outro baú aqui. Isso vai ser um pedaço de cacete. Não! Cacete? 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 Vamos subir aqui. Carola. Esse é o o o a. Cacete? 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 Oh, meu Deus, agora é o Cacau! É a galera! É só observação, gente. Não criticar! O cheiro é laranja! Que cheiro, que cheiro! Caramba! No meu caso, eu era um amigo do mais inteligente, eu era muito chegado, do garoto mais inteligente da sala Aí uma vez eles fizeram esse trabalho aqui ou não? Bom, vou ver aqui agora Por que a floresta é isso aí? Não sei o que não A câmera, a câmera, a câmera, a câmera, bem excelente Uma casa aqui de caos Bom, vou salvar aqui no próximo vídeo Gente, obrigado por assistir e espero que você goste E até o próximo vídeo, caros outros fome